Estou aqui no Parque Flamboyant, em Aparecida de Goiânia, pra ser bem específica, tô na rua chamada 12 de Outubro. Essa região aqui é uma região de chacras. São chacras pequenas, mas são chacras. E aí a gente sabe que chacra tem terra, é um lote um pouquinho maior, e os moradores aqui dessa região sofrem quando chove. A gente consegue observar aqui na rua, ó, que o asfalto de boa parte das ruas laterais, das ruas que estão aqui ao redor, o asfalto foi arrancado, veio parar aqui embaixo, de acordo com informações dos próprios vizinhos, essa rua aqui ontem deixou de ser rua e se transformou num rio, viu? Porque a correnteza aqui era muito forte, já que a água vinha com uma força muito grande lá de cima, que é uma baixada, e aí ela desce com toda a força. A gente vai mostrar pra vocês aí de casa daqui a pouquinho a situação dessa casa, dessa chacra aqui, que tem fachada de casa, mas na verdade é uma chacra, já que a gente percebe aqui que tem uma inclinação, os donos da casa estão aqui, daqui a pouquinho eles vão falar com a gente. E aqui tem uma história muito interessante, que é da Sofia, que hoje tá fazendo aniversário, aniversário de 11 anos, ontem ficou sentida demais com toda essa situação e com razão. Daqui a pouquinho eu vou voltar com vocês, vou deixar vocês com o vídeo, que a Sofia gravou desesperada na hora dessa chuva, vamos ver. Eu vou deixar vocês aqui, 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 eu vou deixar vocês aqui.